sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas para mais notícias e novidades do nosso vasco não segundo as informações Vasco segue mapeando o mercado do futebol vamos que vamos está conhecendo o nosso canal aí agora peça gentileza de apertar nesse botão vermelho tá apertado meu muito obrigado já inscrito vascaíno ajuda vascaíno deixa o like soca o dedo no like like ajuda muito canal compartilha e ativa aquele Sininho para você ficar por dentro de tudo que rola no dia a dia do gigante da colina sim queridos hoje pela manhã fomos ali surpreendidos com a notícia que o Vasco estaria ali interessado no meia Marcelinho do Macaé de 19 anos onde ele estaria fazendo testes ali em São Januário teria agradado muito na partida onde o Vasco esteve vencendo o Macaé por 5 a 0 ao treinador Ramon pela sua marcação forte e ataques pelas laterais do campo onde sempre estava ali voltando para defender o time e teria agradado muito ao treinador jogador pulando de alegria muito feliz mas o nosso amigo Alan Vitor que que acompanha todo o futebol da base um menino de nossa confiança esteve atualizando o seguinte Vasco e Macaé desconhecem o convite para o meia Marcelinho ou seja não existe esse convite para fazer testes São Januário e inclusive nesse momento ele está ali se preparando para ter um jogo treino contra o volta redondo então descartado o meia Marcelinho ali como testes no Vasco da Gama um abraço para o amigo Walke Reis estamos junto Walke novela Raul hein queridos já virou novela quem diria que o Raul viraria uma novela na colina hein segundo as informações trazidas e agora pelo nosso amigo Lucas Pedrosa o Raul não pretende entrar na justiça contra o Vasco tá segundo Lucas ele falou com pessoas próximas ao atleta e ouviu o seguinte o atleta jamais faria isso se fosse a ideia já teria feito e não tentaria um acordo para sair negócio segue como ontem segundo Lucas Pedrosa a tendência é que o Raul fique no Vasco até porque o próprio presidente e o próprio Ramon que é a permanência do jogador no gigante da colina quero que vocês comentem aí vamos aguardando qualquer informação queridos vou trazer para vocês com toda a certeza um salve meu amigo Wagner e seu filho Miguel forte abraço para vocês Alexandre Campeiro usou sua conta no Twitter para fazer um certo desabafo segundo ele abre aspas só para deixar claro de uma vez por todas eu sou totalmente favorável às eleições diretas inclusive ela foi aprovada por unanimidade pelo CD e certamente também será pela AG quando convocada ou seja queridos mais uma vez né a política do Vasco esquenta quando se aproxima da eleição peço a Deus que não seja mais uma atrapalhada igual foi da última vez queremos um Vasco limpo um Vasco forte e principalmente um Vasco de paz é isso que a torcida quer um salve com meu amigo Alessio Alfredo tamo junto Alessio sim queridos segundo as informações que nós temos aí até o momento Vasco teria sondado o Ione Gonzalez e o Joel Carles sim segundo as informações vindo do jornalista Gilmar Ferreira o Vasco chegou a sondar mas não levou tomar frente por causa de questões de grana principalmente Ione Gonzalez que até agrada muita torcida vascaína mas não passou de sondagem e também vinda dos nossos amigos atenção vascaínos estou aqui atualizando vocês o mercado do Vasco da Gama o Vasco estaria interessado em três jogadores do Santos Santos que passa por uma grave crise financeira o Santos também seriam os seguintes jogadores Jean Mota Copete e Eduardo Sasha confesso a vocês os três jogadores ali dariam muito certo no Vasco e vocês o que vocês acham Sasha ali um goleador sabe fazer gol poderia estar ali quem sabe atuando junto de irmã Cano mas isso quem sabe ali vai ser até o Ramon vamos aguardar segundo as fontes viu atenção mas caindo o Vasco está interessado nesses três jogadores podendo ter novidades a qualquer momento né meus queridos tenham todos uma excelente tarde fiquem com Deus vamos que vamos